É melhor tá solteiro tomando cachaça do que tá namorando e tomando chifre Joga a mão em cima e diz, ei, 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 ei Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois se embriagar E depois Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Que é uma redonda para poder namorar Hoje, essa noite, quem tá solteiro já disse, ei, 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 ei Me leve pra dançar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Cadê o gritinho da minha galera de prêmio e galinho? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Que é uma redonda para poder namorar Joga a mão em cima, joga a mão em cima Me leve pra dançar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chore pra namorar Me chore pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Se eu nunca namorar Serei o seu amor eternamente 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 O gritinho dos solteiros Deixa baixinho aí, deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho Quem tá bebendo, por favor, levante a bebida Levanta as mãos também aí Um brinde aos solteiros E dois brindes aos largados Música nova, repertório novo Eu tava vindo pra Frei Miguelinho E o Júnior doido disse Pedrinho, tem uma menina aqui Que tá te ligando Quer dizer, ela tá toda hora Me perturbando aqui O que é que eu digo pra ela? Eu digo O que é que ela quer comigo, Júnior? Júnior disse Ela quer ficar com você Eu disse, calma Pra vaquejada do Parque Boneló Ela me leva pra dançar Ou me chama pra namorar? Me leva pra dançar Ou me chama pra namorar? Assim, ó Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Que é uma redonda para poder namorar Hoje essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Sacorde o meu corpo saliente Me leve pra dançar Sou minha namora Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Sou minha namora Sacorde o meu corpo saliente Me leve pra dançar Joga a mão em cima e diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Ei, 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 ei Tá certo? Seu pedrinho pega ação, maravilhinho Respeita o melhor repertório do Brasil Aí, repórter Vem, vai, vem, vai, vem Ô, doutor do gajo, ele tá por aí também Quem gostou dá um gritão aí pra nós Aí Repertório novo Isso é repertório novo Quando eu decos em viela E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do amor, eu sou babela Mas meu coração se apaixonou por essa cindelera Ela é da zona sul Glorinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinha Moro num barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Oh, fala pro meu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu casso Vamos brincar de amar Somente eu e você Aí disso Esse é repertório novo No nome de liderador No nome da liderador Deixando seu carro bem assegurado Eu rodo o V, inclusive, ela E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou tabela Mas o coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, olhinha de olho azul E o impasse é o plaguela Porque eu sou neguinho, moro num bar aqui Fazer a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma ré pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma ré pra ela Opa, lá pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar em casa Vamos brincar de amar somente eu e você Opa, lá pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar em casa Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Gil, Gil! Gil, Gil! Alô, meu nome! Repertório novo, sucesso novo Essa tá vindo no meu CD com exclusividade Vocês podem filmar, que é sucesso Vamos embora, novinha! Gil, Gil, Gil! Quem vê cara não vê coração Quem vê um sorriso não vê solidão Por fora ela é mulher durona Mas por dentro ela é bebê chorona Dizem por aí que o coração A ação dessa menina é artificial Que mentira é de verdade Só não estou no lado pessoal Do seu lado profissional E o que é que tem? Se ela faz amor por grana Não leva o coração pra cama A rapariga também ama E o que é que tem? Se ela não tem boa fama E faz da vida um programa A rapariga também ama A rapariga também ama Quem vê cara não vê coração Quem vê um sorriso não vê solidão Por fora ela é mulher durona Mas por dentro ela é bebê chorona Dizem por aí que o coração O coração dessa menina é artificial Que mentira é de verdade Só não estou no lado pessoal Do seu lado profissional E o que é que tem? Se ela faz amor por grana Se ela faz amor por grana Não leva o coração pra cama A rapariga também ama E o que é que tem? Se ela não tem boa fama Se faz da vida um programa A rapariga também ama A rapariga também ama A rapariga também ama A rapariga também ama E o que é que tem Se ela faz amor por grana Não leva o coração pra cama Rapariga também ama E o que é que tem Se ela não tem boa fama Se faz da vida um programa Rapariga também ama Rapariga Isso vale pros dois, viu? Essa daqui tanto vale pro raparigueiro Como também pra quem gosta de um raparigagem Viu? Eu tô solteiro e tô feliz Mais vale uma safadeza de verdade Do que um romance cheio de falsidade Joga pras cabeças no vinho da batera Joga a mão em cima e diz Ei, 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 acertei Ela tem um beijo tão gostoso que eu quero repetir Eu fico dividido porque eu quero curtir Mas dizem que a vida foi feita pra aproveitar Mas como eu gosto de conselhos, não vou namorar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Pode insistir Eu não vou namorar Joga Eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Só pra te pegar Eu posso chamar de amor Posso chamar de malhope Eu tenho questão das chances Quero repetir Eu fico dividido Dizem que a vida foi feita pra aproveitar Com meu classe doceiro eu já vou namorar Eu não vou namorar Eu não Quem tá solteiro Freire, galinho, joga a mão e vem Olha que eu te chamei de amor Só pra te pegar Eu te chamei de amor Só pra te pegar Só pra te pegar Só pra te pegar Olha que eu te chamei de amor Eu te chamei de amor Só pra te pegar Na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, eu te chamei de amor, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, só pra te pegar, na 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 na, Joga a mão em cima e diz que o O PP chegou, o PP chegou Repertório novo, para velhinho, para velhinho Pra quem não imaginava um vaqueiro apaixonado que era só lançava Agora eu fui lançado por essa menina que ganhou o meu coração E hoje eu tô sem opção Ela ganhou Sem me tirar do chão ela me levou ao céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão ela me levou ao céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão ela me levou ao céu Menino eu sou seu vaqueiro fiel Menino eu sou do chão ela me levou ao céu Ela ganhou Sem me tirar do chão, ela me levou ao céu Menino, eu sou seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão, ela me levou ao céu Menino, eu sou seu vaqueiro fiel Menino, eu sou seu vaqueiro fiel Sem me tirar do chão, ela me levou no céu Menino, eu sou seu vaqueiro fiel Menino, eu sou seu vaqueiro fiel A diferença é enorme Agora meu Lorde, eu malocuto Edmão Matheus Edmão Matheus, sonorização Capricha na dose, meu gordinho, capricha na dose Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai E tudo que vai voltar, ia, ia, ia Quem abre também fecha as portas Vai te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Sem você Joguei minha vida na ferida Chama pra dançar Chama pra dançar, repórter Chama pra dançar Ai, 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 ai Quem abre também fecha as portas Te perder Foi a dor mais doída Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Eu te perder Foi a dor mais doída Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei minha vida na ferida Música Quem gosta de chorar um gritinho Joga pras cabeças Não viu na batera Que o Júnior doido Ele tá com sua esposa hoje aí Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Eu não sei por quê Você me dá atenção Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Mas eu sou filho da força Minhas mãos Minhas mãos é grossas Só é doutor É doutor advogado Eu sou doutor O que eu vou te dizer O que eu vou te dizer Ele é parceiro Ele é parceiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela estourou no meu peito E desse baqueiro Eu sou doutor Divogado Eu sou doutor advogado Ele é parceiro Ele é parceiro Eu não quero é você Eu sou doutor advogado Eu sou doutor advogado Eu sou doutor advogado Eu sou doutor advogado Tudo baixo Todo sobre o pão Hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveza Hoje não tem saideira Tras cachaça aqui Se pegue uma cerveza O bebêicho Fecha cor Vai, vai Fecha cor sua mão Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mandou mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dom Nubá, o senhor acorda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Alô, Dom Nubá, não tem asas em você E me diz que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se te pensar Eu vou gostar E se eu gostar É meio que eu me mandado pra amar Ah, diz o quê? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou? Eu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você beijar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou? Eu conheço meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Que tal um beijo agora, hein? Para que tá adicionado, ora meu parceiro Luiz Carlos Alô, meu norte Alô, meu norte Alô, teclado menino aí, meu filho Você chegou voando Mas eu não me asas sem você Me belice se eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio que eu me mandado pra amar Tony, o cd's Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Eu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Eu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou ser linda desse jeito? Eu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E dar um beijo agora Quem gostou levante a mão e faz bala No embalo do macio e prancha no estilo que a paloca é daquele jeitinho Alô Frei Miguelinho Ei, 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 acertei Prepara que eu cheguei Repá, 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 separa Alô minha vaqueira Quando eu entro na ficha um gato tremi no prédio Chevalo, quartos de milha só o zonar Depois com a mulherada que a chassa dá na canela Pro meu caminhão Pra fazer amor com ela Fazer amor E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor Fazer amor com ela E baixeira grita bem que o pão Arrêa, 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 arrêa O meu cabalo estilo um capa louca Mocinho abriu na faixa É praxe Sabe aí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Sepá, tá ligado O meu cabalo estilo Mocinho abriu na faixa É praxe Sabe aí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Prepara que eu cheguei Prepara que eu cheguei Quando eu entro na picha O gato tremi no prédio Chevalo, quartos de milha só o zonar Depois com a mulherada que a chassa dá na canela Pro meu caminhão Pra fazer amor com ela Fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor Fazer amor com ela Bora Leninha, bora Pia Alô Leninha, alô Pia Pédica O meu cabalo estilo um capa Zulina Pédica Sabe aí o Zulina quando abre Repá, reprancha Repá, reprancha, repá Sepá, repá Tamo junto Zulina Pédica Sabe aí o Zulina quando abre Repá, reprancha, repá Pédica 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 Em cima e bati na palma da mão Obrigado! E no chão faz barulho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto